Então gente, com imagens aí do local onde daqui a pouco Marlos Vianna fará o show, também tem Charlson Araújo Galera, a expectativa é grande, beleza? Daqui a pouco isso aí vai estar bem lotadinho, foi imagens feitas durante o dia Marlos Vianna estará hoje na cidade de Najá, beleza galera? Cobertura aqui total do canal Cleber Bass Você só precisa se inscrever no canal, comentar, compartilha, beleza galera? Ativa o sino Simbora pro vídeo Liga pra mim, eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim, vai ser tão bom no meu anjo azul Fala galera de Najá, olha só o que tá falando aqui, é o cantor Marlos Vianna, já me encontro nessa cidade linda aqui ó Top de linha e hoje vai ter um show nosso maravilhoso no povoado da Vázia, tá certo? Show de bola, então fica ligado aí, vamos lembrar os grandes sucessos das antigas da banda Calcinha Preta E um grande sucesso também da atualidade das músicas mais estouradas do Brasil Vem com a gente!